Fala coisas lindas do meu coração, ferrado, gripado, sem voz, mas feliz com a boa atuação do Inter. Não com o resultado, resultado eu não fiquei feliz, fiquei feliz com a boa atuação, sabe por quê? Porque tá acontecendo. Vamos lá, gurizada, vem com o baldaço, porque o vídeo de agora de manhã, ele é baseado em dois assuntos. No top 5 da tarde, vou desenvolver tabela, sequência, agora eu quero falar de dois assuntos, ou melhor, de duas figuras, de Alan Patrick e de Daniel, dois protagonistas de ontem, um pro bem e um pro mal. Antes, deixa eu dar um recado pra você, tu tem 65 anos de idade ou mais e não te aposentou porque não contribuiu durante a vida? Tu tem direito ao benefício assistencial, pô. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar? Tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Peraí, tu tem uma deficiência física que te impede de trabalhar? Benefício assistencial é teu direito. Tu vai ver isso agora com a SOS Aposentadoria. Tá aqui na tela. Manda o WhatsApp pra eles, tá aqui na tela. Manda o WhatsApp agora que eles vão começar a encaminhar isso pra ti. Gurizada, primeiro eu quero falar sobre o Alan Patrick. Maestro, joga muito. Eu acho que às vezes eu tenho uma dificuldade de me fazer entender. Ontem eu botei um vídeo no Instagram falando assim, ó, Alan Patrick é craque. Os 30 primeiros comentários eram assim pra mim. Ué, tu não disse que era um senhor de 60 anos de idade jogando? Eu fico pensando em qual momento eu não me fiz entender. Eu sempre disse que o Alan Patrick é craque e que o problema dele era justamente a questão física de se arrastar em campo, de não ter uma boa condição, tanto que o Mano Menezes tirou ele da titularidade depois no Melgar pra trabalhar ele melhor. Nunca discutir a qualidade técnica dele. Ao contrário, eu sempre clamei por ter o Alan Patrick de volta em condições físicas. Porque o Alan Patrick é aquilo que foi ontem, quando entrou no segundo tempo. Ele mudou o jogo. Mudou a história do jogo. Ele joga muito. Ele é muito acima de qualquer jogador do Internacional em qualidade técnica. Então a questão é física. Ele vai começar o jogo contra o Cuiabá no próximo sábado, até porque o Depena tá fora suspenso. Eu quero ele um tempo e meio, que seja. Um tempo e meio. Que ele possa jogar até a metade do segundo tempo. Tá ótimo. Mas tem que ser muito mais do que ele vinha conseguindo entregar fisicamente. Tecnicamente, gente, nunca foi o problema. Ele joga muito. O Daniel. Eu quero falar do Daniel. O repórter Jairo Vim, que vai trazer a palavra do Mano Menezes sobre o Daniel. Vai trazer várias coisas importantes aqui. E depois eu vou dar minha opinião sobre o Daniel ser goleiro titular do Inter ou não. Jairo Vim, que é repórter SOS Multas. Muito bom dia, Fabiano Baldasso. Após empatar ontem com o Corinthians lá em São Paulo, o Internacional já está de volta a Porto Alegre. Veio na noite de ontem mesmo para a capital gaúcha. E hoje o time ganha folga. Os jogadores ganham folga para se representarem amanhã, na terça-feira, às 10 horas da manhã, no CT Parque Gigante, onde começam os trabalhos, visando a partida diante do Correabá, sábado, às 4h30 da tarde, no Gigante da Beira Rio. O Inter considerou um empate um gosto amargo, porque jogou muito bem no segundo tempo, poderia ter vencido, mas um empate importante diante do Corinthians. Então, não é desprezado empatar com o Corinthians na Arena Corinthians. Muitos times vão vir aqui e vão perder. O Inter somou, sim, um ponto. E agora, das próximas quatro, tem três no Beira Rio. Dá para engrenar no campeonato. Ainda sobre o jogo de ontem, eu quero trazer a resposta de Mano Menezes quando questionado sobre a falha do goleiro Daniel. Mano Menezes. Olha, a posição, ela é ingrata, né? A gente só toma gol ali, né? Todo mundo erra, todo mundo isso, mas quando o goleiro promete uma falha, soltar uma bola, como o Daniel soltou, e que aparentemente é uma bola que ele iria segurar, né? Mas se você olhar na imagem, vai ver que ela saltou um pouquinho antes no gramado. E aí, sei que não adianta explicar, né? Mas essas coisas acontecem. Acontece com os grandes goleiros no mundo todo. Acontece coisas muito piores com os goleiros. Mas isso faz parte. A gente não pode, a cada momento que acontecer uma pequena falha, querer destruir um profissional. Não. Vale para o Daniel o que vale para todos os outros jogadores. Hoje tivemos um golaço de Alain Patrick, né? E ele sabe aquilo que propusemos depois da eliminação da Sul-Americana, como iríamos conduzir. Eu o chamei, eu expliquei o que iria fazer, né? E disse que estava ao lado dele para fazer essa retomada. Então, o que aconteceu hoje aqui não é de graça, né? Então, acredita nisso. Acredita em trabalho. Trabalho sério, honestidade, lealdade com os jogadores. Cobrança, porque eu cobro. Aceito ser cobrado e cobro. Porque o grande jogador sabe que para a gente vencer, a gente tem que dar o máximo. É um campeonato muito duro, como o Campeonato Brasileiro é. Você tem que sempre trabalhar no limite. E para trabalhar no limite tem que se cobrar mutuamente. É o que estamos fazendo. Os jogadores aceitam esse tipo de cobrança, porque sabem que ela é importante. Então, somos uma equipe mesmo. Somos um grupo. E perdemos e ganhamos juntos. Não é aquela fase ponta do futebol. Está aí o técnico Mano Menezes do Internacional, que não vai tirar o goleiro Daniel por causa da falha. Daniel, ele tem um retrospecto que não é dos mais favoráveis, mas continua como titular do Inter. No mais, deve repetir a mesma equipe que enfrentou o Corinthians ontem, lá em São Paulo, porém com a saída de Depena, que levou o terceiro cartão amarelo. E Alan Patrick deve assumir a condição titular diante do Cuiabá. Alan Patrick que entrou, entrou bem e fez um golaço. Então, seguimos na semana trabalhando, acompanhando o Inter, Baldasso e trazendo as novidades aqui no canal. Um grande abraço. Jairo Vink, repórter SOS Multas. Eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir quantos pontos tem na tua carteira. Não sabe se tem ponto expirando, se vai perder carteira, se vai ter carteira suspensa. Eu já perdi noite de sono por causa disso. Chama agora a SOS Multas. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para seguir. Faz isso agora. Nesse número que está na tela, esse número aqui é fixo e é WhatsApp também. O Daniel não nos passa confiança. O Daniel falhou em momentos decisivos na temporada. O Daniel alterna grandes defesas e grandes falhas. Não deu. É porque ele virou titular muito tarde e ainda está criando casca? Não sei. Só que nós não podemos esperar. Não podemos esperar. Então, primeiro é a minha opinião, que é da maioria de vocês, que ele deveria deixar o gol do Internacional agora. Porque o 2022 dele é ruim, ele está falhando muito e está falhando em momentos decisivos. Mas isso não vai acontecer. O Mano Menezes não vai tirar o Daniel. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer. O Daniel vai seguir como titular do Inter até terminar o ano. E no ano que vem, o Inter vai contratar um goleiro. Pode anotar aí. Valeu.